Olá seguidores do Na Trilha de Cozinheiro A vida está voltando ao normal e com isso as viagens também E principalmente as de aviões que estão a todo vapor Que tal fazer uma viagem tranquila, segura, sem contratempos? Então no episódio de hoje nós vamos passar umas dicas bem legais Para você preparar sua mala, chegar no aeroporto e embarcar Mas antes, aquele velho recado Se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações E no final do vídeo deixe seu like O tema de hoje é embarque imediato Os deslocamentos de avião sempre foram, além dos mais rápidos e seguros Também os mais práticos para qualquer tipo de viajante Você quer chegar logo ao seu local de destino Seja uma viagem pessoal, profissional e principalmente a lazer Mas para fazer uma viagem tranquila também você deve seguir algumas regras Impostas para alguns órgãos O primeiro seria a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC Os agentes, as empresas de administração aeroportuária também têm suas regras E as companhias aéreas também Ficamos muito tempo sem viajar por conta da pandemia E provavelmente você pode ter esquecido algumas dessas regras E nesse episódio nós vamos falar de 5 dicas as mais importantes Para que você não tenha surpresas na hora de embarcar e acabar estragando sua viagem Cada passagem tem um tipo de bagagem inclusa Quando você compra o bilhete você já tem direito a uma mala chamada mala de bordo Nos guichês existem um gabarito para você verificar se a mala está dentro das medidas estabelecidas Ela deve pesar no máximo 10 kg e ter entre altura, profundidade e largura uma soma de 115 cm Fora a mala de bordo você também pode levar uma mochila com um notebook e uma bolsa Mas se você quer levar mais uma bagagem Aí você tem que consultar a companhia aérea em relação ao peso, as medidas E o valor que você vai ter que pagar extra, já que ela não está incluída na sua passagem Essa mala você pode comprar no ato da compra da passagem pela internet Se você fizer ou na agência de viagem ou também no aeroporto Aí eu já aconselho que isso pode lhe atrasar O peso da bagagem é expressamente divulgada quando você compra o bilhete Então não adianta dar um jeitinho Mala de bordo 10 kg, mala despachada 23 kg e nada mais do que isso Para isso é bom você ter uma balança de mão bem prática Para você verificar o que você está levando, o peso está certo Ela é muito prática e vai evitar que você tenha um problema Por exemplo, não viaje até a sua ida, até o seu primeiro estágio da viagem Com a bagagem no limite dos 23 kg ou dos 10 kg da bagagem de mão É muito normal a gente acrescentar outras coisas no retorno Então deixe sempre uma sobra para que isso não aconteça Outra coisa bem legal é você usar um aplicativo para organizar a sua mala Eu uso muito o Pack Point É um aplicativo que você vai listar tudo o que você está levando E na hora de voltar você faz uma conferência para ver se não está esquecendo nada No hotel ou na casa de um familiar Não esquecer esses itens são importantes E também verificar se está tudo dentro daquilo que você levou E está trazendo de volta para o seu endereço, para a sua casa Mas vamos falar de um tema polêmico Os itens proibidos na bagagem de mão Por desconhecimento você pode achar que colocando alguns inofensivos objetos Não vai ter problema, mas a legislação não permite Vou dar um exemplo, um cortador de unha, uma tesoura de unha, um alicate de unha Ele não passa no raio-x, ele vai ficar Além disso, alguns tipos de líquidos e gases, somos aerosóis Não podem também ser colocados, substâncias pastosas Elas têm que ir em uma embalagem plástica, não pode estar lacrado Porque no raio-x ela vai pegar Comida para beber e alguns líquidos especiais podem ser carregados Desde que seja para o volume, para o consumo durante o voo Cuidado também com as lembranças de viagem A gente costuma comprar muita coisa fora E trazer, principalmente comida Se você comprar em feiras livres Qualquer tipo de alimento que não esteja embalado, etiquetado Ou com o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Também será proibido a bordo Quando você passa pelo canal de inspeção para ir para a sala de embarque O agente de proteção de aviação, o APAC Ele vai verificar sua bagagem pela câmera do raio-x Se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai solicitar para abrir, inspecionar e pedir para retirar Uma coisa, não adianta Proibido é proibido Então muito cuidado, porque só fazer isso Parar, abrir sua mala, ter que inspecionar Pode lhe atrasar Você não vai querer, por conta de uma bobagem Perder um voo porque você ficou retido Para ter que retirar, querer discutir por conta de um item tão simples Por exemplo, um cortador de unha Tome muito cuidado Os outros itens você pode levar normalmente Uma bengala, um guarda-chuva, um notebook, um travesseiro, um combertor Esses não tem restrição Mas como eu disse, objetos contundentes, cortantes, perfurantes Não passam no canal de inspeção Como a passagem aérea é pessoal e intransferível Você deve provar que o bilhete lhe pertence Para isso você pode usar alguns tipos de documentos para poder embarcar Para voos domésticos, ou seja, dentro do Brasil Você pode utilizar CNH, RG, carteiras de classe como OAB, CRM, CREA Carteira de trabalho ou passaporte Todos devem ter fotos Para menores de 12 anos, você pode utilizar a Cerdão de Nascimento Desde que ela seja a original ou uma autenticada em cartório Voos no Mercosul, você pode utilizar o passaporte ou o RG Mas se você optar pelo RG, ele não pode ter mais de 10 anos de expedição E está em bom estado de conservação Os outros documentos, como carteira de trabalho, CNH e carteiras de classe Para o Mercosul não vale Para voos internacionais, somente o passaporte E deve ter validade de até 6 meses a partir da data do retorno Não vai vencer daqui a 6 meses Se eu pretendo voltar no dia 1º de julho Ela deve vencer no máximo em 1º de janeiro Diferente do Mercosul, alguns países vão querer vistos Aqui no Brasil e países do Mercosul Há um tratado de cooperação e trânsito livre Como acontece na Europa para os participantes do bloco do euro Ali você vai conseguir transitar apenas com o seu documento Mas alguns países que não são de blocos Aí o passaporte é importante Estados Unidos, Japão, Canadá, por exemplo São países que exigem o visto Então, antes de preparar uma viagem para o seu destino Verifique se você vai precisar do visto E aí, não tente fazer em cima da hora Deixe pelo menos 6 meses antes do embarque Para você dar entrada e conseguir esse visto Mas você sabia que também, além desses documentos A carteira de vacinação passou a ser obrigatória nas viagens? Sim, por conta da pandemia Mas antes, outros tipos de vacinas precisavam Você pode fazer isso emitindo um documento internacional Chamado CIPV É a Carteira Internacional de Vacinação para Fulaxia Você pode tirar pelo portal do governo federal Solicitar lá o seu cartão para você poder embarcar Alguns países exigem vacina de febre amarela De meningite, de hepatite Então, cuidado Você está com os documentos, mas não tem carteira de vacinação Você não entra no país Preste bem atenção Se você arrumar seus documentos Preferencialmente coloque todos em uma pasta Tem alguns digitalizados E outros como a gente já utiliza Usando em aplicativos Deixe tudo junto E sempre com você Não coloque dentro da mala Porque às vezes você vai despachar E seus documentos vão junto Coloque em uma pastinha Dentro daquela bolsa que você pode levar a bordo Todos esses documentos Passaporte, carteira de vacinação Cartão de embarque Seus cartões de crédito Tudo que você vai precisar na viagem Você pode estar acostumado com o trânsito da sua cidade Está fenomenalizado com o aeroporto Mas, quem sabe, justamente naquela viagem planejada há meses Seja o seu dia de azar Seu carro quebra Você pega o engarrafamento Qualquer coisa pode te atrasar E aí você perde o voo Então, chegue cedo no aeroporto É um hábito seguro Alguns aeroportos são afastados da cidade Com difícil acesso Com estacionamento longe Então você precisa de tempo Para chegar até o guichê da companhia aérea E você vai precisar despachar a sua bagagem Se você estiver fazendo uma viagem Onde você não conhece um aeroporto Ou, por exemplo, ele é muito grande Tem dois, três terminais E você vai precisar se deslocar de um para outro Isso é importante Você ter uma margem de tempo Para você se deslocar ali dentro Hoje em dia A sinalização dos aeroportos é bem padronizada São placas e telões Com informações importantes para o passageiro Para se localizar Mesmo assim, existem funcionários Nas empresas que administram os aeroportos Espalhados por todo o saguão Por todo o terminal Para te passar informações Bem como balcões específicos para isso Quando chegar Localize sua companhia aérea E vá logo despachar a sua bagagem Evite filas As filas são demoradas Então o check-in em cima da hora É perigoso No check-in Seus documentos vão ser verificados Sua mala vai ser pesada Imagine se estiver cedendo Aí, olha Sua bagagem passou do peso Você vai ter que fazer uma pesagem Pagar a passagem E ir até um escritório Para fazer esse pagamento Tudo isso vai atrasar seu voo São minutos preciosos para você Depois que fizer o check-in Vá logo para a sala de embarque Não fique passeando pelo aeroporto Lá dentro tem muita coisa para você fazer Se despeça dos seus familiares Seus amigos, lógico Mas lá dentro É melhor do que na área de embarque Lembre-se que você lá vai passar Por um raio-x Por uma inspeção E isso leva tempo Porque não é só você que está no aeroporto Existem outras pessoas Imagine isso Seu embarque sendo anunciado E você está atrasado Lembra aquela imagem De pessoas correndo pelo aeroporto Isso é muito comum Pessoas chegaram em cima da hora Logo que estiver na sala de embarque Procure identificar seu portão Lá está marcado seu cartão de embarque Qual vai ser seu portão Mas também os painéis Pode acontecer Do voo estar marcado para o portão 20 E ser alterado para o 26 Isso é uma questão técnica do aeroporto Ter colocado a aeronave em outro ponto Então justamente os painéis São o último ponto de checagem Para você saber o seu portão De embarque para o voo Uma outra curiosidade Esses painéis dependendo do aeroporto São explorados em qualquer lugar Eu quando fui para o Canadá Eu estranhei Porque até dentro dos banheiros Existem aquele painelzinho Passando a ordem dos voos E o portão de embarque Então agora é só aguardar Esperar para entrar no avião E fazer uma boa viagem Hoje tudo se concentra no seu celular O cartão de crédito Sua habilitação Sua carteira de vacinação Então vamos usar os serviços disponíveis Do aeroporto Também para fazer sua viagem Primeiro baixo aplicativo Da companhia aérea que você vai viajar Além de ser parte do entretenimento Ele também é o seu bilhete de embarque E com informações do voo Você pode já, por exemplo Dentro de casa Se preparando para sair Já verificar informações Em relação ao horário Se ele está atrasado Já podem estar simulando Mais ou menos Qual será o portão de embarque Quando você chega no aeroporto Dependendo do tamanho dele Esse aplicativo também direciona você Para o portão de embarque correto Outro aplicativo bem interessante É o do próprio aeroporto Muitos aeroportos do Brasil e do mundo Tem o seu aplicativo também Com todos os voos Além disso Um mapa do aeroporto Mostra para você Onde tem área de entretenimento Onde você pode se alimentar Onde ficam banheiros As lojas Além do app de organizar Sua viagem Esses apps de Aeroportos e companhias aéreas São fundamentais Para a viagem Os de companhia aérea Também funcionam como Área de entretenimento Você vai assistir vídeos Filmes Ouvir música Mas se você não quiser utilizar A companhia aérea Baixe o seu aplicativo de streaming O de leitura O jogo De ouvir música Para lhe interter Durante o voo Todos os aeroportos Disponibilizam Wi-Fi grátis Dependendo da cidade Onde você vai Também existem aplicativos Da cidade Para que lhe informe Transporte público Para como você vai sair Do aeroporto Se deslocar até um hotel Além disso Eventos locais Guias de turismo Até descontos De entradas Em locais pagos Você pode conseguir Através desses aplicativos Pesquise bem Em relação ao seu destino E aproveite todas Essas vantagens Que a tecnologia dá Tudo dentro de um celular Viajar é muito bom E aqui no Natreira do Cozinheiro Viajar é uma rotina Em busca dos melhores destinos E dicas para vocês Porém, fiquem atentos A tudo que a gente passou Nesse episódio Sem essas dicas Suas férias se tornam frustradas Já no aeroporto Espero que tenham gostado Deixe seu comentário E faça alguma pergunta Para que a gente possa ajudar você A preparar sua viagem De férias De negócios Como seja Nos vemos Em qualquer outro lugar Essa foi mais uma dica Do Natreira do Cozinheiro 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 Do Natreira do Cozinheiro